Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô trazendo aqui Elden Ring de volta, porque tem um rumor aí, né? Que vocês já devem estar sabendo se curte o jogo, se curte o Souls-like. Que negócio é esse, cara? De Elden Ring pra celular? What? O que vocês estão achando disso? Vocês viram isso a respeito? Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo o link das matérias, né? Mas vocês já devem ter visto. Eu tô aqui jogando Elden Ring na versão de Xbox Series S, tá? Cara, porque eu sempre joguei no Playstation 4, né? Tenho mais de 300 horas ali, né? E eu tô começando do zero, ó. Pra vocês verem que eu tô do zero mesmo. Tá aqui, ó. Level 34, cara. Tô do zero, do zero mesmo. Comecei do zero. Vou fazer tudo, tudo, com toda certeza. E até vou falar um pouquinho, né? Qual que é a diferença que eu tô sentindo aqui na qualidade das texturas, na taxa de quadros, o que que muda, será que tá bom ou não tá? Então fica aí comigo, beleza? Pessoal, mais uma vez eu quero dizer que se inscrevam no canal, tá? Porque muita gente que assiste esses vídeos aqui, mais de 80% não é inscrito. Então vou te pedir por gentileza pra se inscrever. Beleza? Se você curte aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, o que que vocês estão achando desse rumor, cara? Vocês acham que seria válido um jogo de celular de Alden Ring? What the fuck, cara? Quando eu vi isso eu falei, o quê? Deve ser... Mas nós já estamos no primeiro de abril já pra começar as zoeiras assim? Enfim, eu sinceramente não sei o que esperar disso. Eu acho isso ridículo, mas tudo bem. Vamos ver o que vai sair daí. Com relação à versão aqui do Xbox, cara, eu tô realmente impressionado com a... Assim, a qualidade, cara. Porque assim, por mais que não seja tão absurda a diferença, Mas já existe uma diferença brutal? Você pode ver até na qualidade das texturas, até da armadura e tal, dos cenários e tudo mais. Aqui nessa versão, o jogo tem duas configurações de performance, ó. Essa que eu tô usando que é priorizar a taxa de quadros. E como que fica a taxa de quadros aqui? Bom, não fica 60 cravado, tá? Óbvio, não fica. Na verdade, eu acho que nenhum console fica. Salvo engano, me corrijam aí. Mas, se você comparar com a do PlayStation 4, É uma considerável diferença. Por quê? O PlayStation 4, ele não fica nem travado a 30. Raramente pega a 30 em pouquíssimas situações. Oscila demais, né? Aqui, a taxa de quadros, ela varia muito também. Mas, cara, nunca abaixo de 30, pelo menos, é muito raro isso acontecer. Eu não senti isso, tá? Tem até análises aí, já, da Digital Foundry e tal. Ele vai oscilar muito entre 47 e 51 frames, tá? Então, não chega a 60, mas também já é um salto considerável do PlayStation 4. E você sente, cara. Você sente. No vídeo, não vai dar pra sentir. Mas, jogando aqui, eu já sinto na hora. Eu, que já joguei mais de 300 horas no PlayStation 4. Cara, é uma diferença considerável, tá? Até a questão, que é uma maravilha, é a questão do Fast Travel. É óbvio, como é SSD. Então, você põe aqui no Fast Travel. No PlayStation 4, meu amigo, é um minuto de loading. Aqui, ó. Pode ver. 2, 3, 4 segundos. Pronto. Acabou. Já carregou, cara. É uma maravilha dos deuses, né? Essa questão do Fast Travel. Então, é muito, muito, muito superior, né? Se você comparar, tá? E... Olha, é lindo demais, cara. Isso que não tá ainda na qualidade, né? Vamos lá mudar pra qualidade, ó. Aqui, você tem o modo Priorizar Qualidade. E aí, sim, você sente os quadros baixarem consideravelmente. Aí, aqui, eu já tô sentindo igual o PlayStation 4, tá? Porém, aí, a qualidade fica muito superior. Se você olhar aqui, as texturas já são ainda mais caprichadas, tá? Tanto dos cenários, quanto das armaduras. É bem interessante. Vou tentar aqui fazer uma coisa, ó. Ó. Você pode ver até a qualidade aqui da armadura, ó. Dá pra ver até as ranhuras ali, os ornamentos ali. Bem interessante mesmo, ó. Só que aí, compromete a taxa de quadros. Então, você pode escolher se você joga no modo Desempenho. Você tira um pouco da qualidade, mas ganha FPS. Ou o inverso, né? Então, eu particularmente, eu não ligo. A taxa de qualidade não é tão, assim, exorbitantemente diferente. Então, eu particularmente gosto de jogar no modo Desempenho, né? Que aí, eu priorizo, eu ganho taxa de quadro. E o jogo já tá incrivelmente bonito nesse modo. Então, pra mim, pro meu gosto pessoal, tá mais do que suficiente, né? É lógico, né? Futuramente, aí, pegar uma versão 60 FPS travado, fica bem interessante. É, mas é isso, cara. Eu tô adorando aqui essa versão e tô também fazendo isso pra treinar. Porque tá vindo aí também a DLC do Elden Ring, que tá em produção, né? Tá em desenvolvimento, mas ainda sem data concreta. E, meu Deus, parece que não sai nunca. A gente quer isso mais do que nunca. E eu tô muito enferrujado, né? Muito enferrujado. Nossa, eu penei aqui nos bosses aqui, que, meu Deus do céu, eu falei, credo. Isso aí tá ridículo, né? Deixa eu treinar esse negócio. Por isso, o intuito também de pegar essa versão pra dar uma treinada, cara. Porque a DLC, com toda certeza... Ah, meu amiguinho, não vai ser fácil, não. Né? Será que teremos aí algum boss pior que a Malenium? E aparece o olho de Sauron, cara, do Senhor dos Anéis. Enfim... Mas aí, cara, o que vocês estão achando disso, meu? Uma versão de celular... Oi, eu vou morrer. De Elden Ring, cara. O que vocês estão achando disso? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Você acha que é válido? Nossa, eu tô pegando loucura. Ai, meu Deus do céu, esqueci. Vocês acham que seria uma coisa válida? Ou loucura aí da From Software, cara? O que vocês estão achando deste rumor? Porque eu, sinceramente, eu... Estou achando muito esquisito isso. Muito, muito. No mínimo, no mínimo, muito esquisito. E vocês aí? Eu quero que vocês comentem aí, porque, cara... Vai ser aquele joguinho com elementos gacha... E aí, cara... Sei lá... Esquisito. Por que não demandar um esforço... Para fazer outras coisas mais produtivas, cara? Sei lá. Eu sei que o mercado mobile... Ele é um mercado muito promissor, dependendo da situação. Ele tá em expansão. Sempre teve, né? Mas, poxa... Isso vindo de Elden Ring é uma coisa que, pra mim... É muito, no mínimo, esquisito. Pegou todo mundo de surpresa. Daqui a pouco vai ter também Bloodborne e Dark Souls Mobile. O que vocês acham disso, cara? Comenta aí que eu quero saber, beleza? Mas é isso. Esse videozinho é rápido. É só pra apresentar aqui também a versão de... Xbox Series, né? Pra vocês aí. Uau! Me pegou lindamente essa pedra. Rapaz! É isso. Nossa Senhora! O Zomi tá com fogo nos olhos aqui, ó. Isso! Então vamos lá. Eu vou seguindo aqui, tá? Vou do zero aqui, vou... Nossa, vou pegar isso aqui pra valer. Tô muito destreinado. E com certeza eu vou até o fim aqui também de novo. Já platinei, tá? Tem vídeo aí no canal com uma série de dicas. Eu vou deixar um card aí pra vocês com toda a playlist de vídeos de Elden Ring que eu já fiz. Já platinei no Playstation 4 e vou querer pegar um 1000G nisso daqui, viu? Com certeza. Mas é isso. Comentem aí o que vocês estão achando desse rumor. Eu tô bem curioso. Grande abraço. E... Até o próximo vídeo.